Música Eventos como o terceiro simpósio de hematologia e terapia celular promovido pela Amaral são eventos extremamente importantes na capitalização do conhecimento onde a gente tem a condição de trazer e ter presente ótimos profissionais pesquisadores, que tem experiência com as suas áreas de atuação e vir até o local onde também ótimos médicos estão presentes trabalhando no interior do estado, fazendo troca de experiências, de aprendizado é sem dúvida uma iniciativa muito relevante Música Esse tipo de evento que traz as coisas mais inovadoras, mais modernas não só na área de hematologia, mas nas áreas de apoio aos novos programas na hematologia como é o Carticel são de extrema importância porque é a ciência acontecendo ao mesmo tempo que os médicos vão adquirindo esse conhecimento é tudo muito novo, muito desafiador e é muito importante que o hospital o hospital de câncer de referência no estado de São Paulo esteja acompanhando a rapidez com que tudo isso está acontecendo Música Um evento bastante importante a gente tem que promover mais eventos no interior de São Paulo a gente tem muitos centros que são centros pioneiros em hematologia centros que são bastante importantes então para mim é um prazer grande estar com vocês estar discutindo a Onco-Hematologia e estou sendo muito bem recebido aqui obrigado a todos da cidade e obviamente do Hospital Maracarvalho Música Nesse terceiro evento nós atingimos um nível altíssimo de qualidade no que se diz respeito à programação e as palestras que a gente tem visto e tem a oportunidade de discutir com os colegas então é um evento que eu entendo que está consolidado e tem uma perspectiva de cada vez melhor Música 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 Música